Amém 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 Irmãos Ana Como diz a palavra do Senhor Ela era esposa De Alcana Alcana ele tinha duas esposas Ana e Penina E naquele tempo Era permitido Que o homem tivesse mais de uma mulher Caso a sua esposa não pudesse ter filhos Porque naquele tempo O homem ele tinha que ter a sua descendência E Penina ela já tinha filhos Porém Ana não E por causa dessa situação Penina ela zombava Ela irritava Ana Todo ano Ana Ela ia ao tempo para adorar a Deus Para adorar o Senhor E Penina sempre a humilhava Mas Ana ela não desistiu do seu sonho Ana ela não desistiu do seu propósito Ela sabia que o seu propósito seria bem maior De qualquer afronta Qualquer humilhação Que ela estava passando Sabe aquela pessoa Que quando você está passando por alguma Alguma coisa na sua vida Em vez da pessoa te ajudar Ela te põe para baixo Ela te critica Ela até ri do teu problema Assim era a vida daquelas duas mulheres Um certo dia Eu ouvindo uma ministração Sobre esta passagem Eu ouvi algo interessante Que se Penina ela fosse uma pessoa humilde Se Penina ela tivesse mais amor com o próximo Se ela tivesse mais compaixão com o próximo Ela poderia tornar o processo de Ana Menos doloroso Ela poderia amenizar a dor O sofrimento daquela mulher Mas Penina ela não se importou com o próximo Ela se importou somente com ela Ela fazia questão de jogar na cara de Ana Que Ana não poderia ter filhos Que Ana não poderia gerar Ela humilhava Como diz na palavra do Senhor E trazendo para os dias de hoje Não é diferente Quantas pessoas ao nosso redor Necessitam apenas de uma palavra De uma atitude minha Uma atitude sua Será que nós temos praticado O mandamento do Senhor Amarás o teu próximo como a ti mesmo Tem coisas amadas nas nossas vidas Que sim, realmente nós temos que passar Não podemos evitar É necessário que nós passamos pelo processo Para chegarmos até o nosso propósito Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado Através da minha e da sua vida Aleluia Mas nós podemos sim, Amaros Tornar o fardo do próximo mais leve Como oferecer uma ajuda Ou até mesmo uma palavra de ânimo Você vai conseguir Você é forte Deus Ele é contigo Tenha fé A tua bênção vai chegar Isso é preocupação Isso é amor com o próximo Muitos se preocupam só com si próprios Eu estou bem e está tudo certo E não é assim, irmãos A palavra do Senhor não nos ensina a ser assim Isso não agrada ao coração de Deus Então se você puder ajudar alguém Ajude Eu não falo só financeiramente Mas com palavras como eu acabei de falar Com uma oração Tantas pessoas precisando de uma oração Tantas pessoas precisando de um ombro amigo Para desabafar Então ajude Se você puder ajudar, ajude o próximo Amém? Glória a Deus Aleluias Irmãos, a palavra aqui do Senhor Nos mostra duas mulheres Totalmente diferentes Uma da outra Ana, ela não poderia gerar filhos Mas Ana, ela tinha amor Ana, ela era obediente Ana, ela era temente a Deus Ana, ela era uma mulher submissa E principalmente Ela tinha muita fé E isso são qualidades De uma mulher virtuosa Onde dinheiro nenhum pode comprar Ela tinha certeza Ela tinha fé Que o seu milagre ia chegar Já a outra Penina Era totalmente Ao contrário de Ana Uma mulher invejosa Uma mulher que fazia mal Uma mulher que se alegrava Com a dor do próximo Uma mulher que torcia contra E amados Uma pessoa que Faz algo com a motivação errada Elas não prosperam Deus não abençoa Deus não se agrada E Penina poderia sim Ter filhos Mas ela não tinha o amor Do seu esposo Eucana E olha o que vai dizer Lá no verso 4 Diz assim E sucedeu no dia Em que Eucana Sacrificava Dava ele porções De sacrifício A Penina Sua mulher E a todos Os seus filhos E a todas As suas filhas Porém A Ana Dava uma parte Excelente Por quanto Ele amava Ana Aqui na palavra do Senhor É bem clara Daí nós podemos ver Que Eucana Amava mais a Ana Do que Penina Penina podia ter filhos Mas não tinha o amor Do seu esposo E com isso Penina Ela sentia ciúmes De Ana E a palavra do Senhor Diz Lá no verso 6 Que Penina Era Sua competidora Então Amaros Todo ano Ana subia Para a casa Do Senhor Para orar Para aclamar Ao Senhor Ana Ela chorava Tanto Ao ponto De ficar Sem se alimentar E certo dia Ana chorou Chorou Ao Senhor Aos pés Do Senhor E a Bíblia Diz que ela chorou Abundantemente E foi aí Que ela fez Um voto Com o Senhor E lá no verso 11 Vai dizer assim E voltou Um voto Dizendo Senhor Dos exércitos Se benignamente Atentares Para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva Te não esqueceres Mas a tua serva Deras um filho varão Ao Senhor O darei Por todos os dias Da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará Na valha Amém Irmãos Aqui nós podemos ver A importância De fazer um voto Com o Senhor Eu não sei O que você tem esperado Eu não sei O que você tem buscado Eu não sei Qual a promessa O propósito Que tem que se cumprir Na sua vida Mas faça Como Ana fez Faça um voto Com o Senhor E você verá O agir Sobrenatural De Deus Na tua vida Então Ana ali Ela fez um voto Com o Senhor Que se Deus Lhe concedesse Um filho Que se Deus Lhe desse A oportunidade De gerar Uma vida Ana entregaria O seu filho Para que ele Fosse servir Ao Senhor No templo Ana perseverou Ana orou Ana orava De dia E de noite Que a palavra Do Senhor Fala que o sacerdote Ele até pensou Que ela estava Embriagada E ele disse assim Até quando Estarás Embriagada A parte Te deitia Este vinho Mas Ana Disse Não meu Senhor Eu sou uma mulher Atribulada De espírito Eu não tenho Bebido Bebidas fortes Nem muito menos Vinho Porém tenho Derramado A minha alma Perante o Senhor Então Deus ali Diante dessa Situação Deus ouviu O clamor Deus ouviu A súplica Dessa mulher Ele concedeu O pedido Do seu coração Deus honrou Deus abriu A madre De Ana E assim Ela gerou O seu filho Que teve o nome De Samuel Pode passar O tempo Que for Se Deus Ele te fez A promessa Ele vai cumprir Mas não é No nosso tempo Não é no seu tempo É no tempo Do Senhor Porque se o Senhor Nos desse Tudo aquilo Que nós pedimos No nosso tempo Não seria tão perfeito Como é no tempo Do Senhor E Deus Ele requer De nós Mais oração Ele requer De nós Mais perseverança Que nós venhamos Buscar Ele A cada vez mais E que nessa noite Nós venhamos A aprender A esperar A aprender A confiar No Senhor A aprender A confiar Naquele Que tudo Pode Porque a vontade Do Senhor Ela sempre Vai ser Boa Ela sempre Vai ser Perfeita Ela sempre Vai ser Agradável Glória a Deus Aleluias Louvado seja O nome Do Senhor Então Ana Ela dá a luz A Samuel E quando Ele já estava Um pouco maior Ela o leva Para servi-lo No templo Juntamente Com o sacerdote Eli E o que eu acho Mais lindo Nessa passagem E o que me chama Mais atenção Nessa história De Ana É que Ana Ela pede Ana Ela faz o voto Ana Ela persevera Em oração Deus lhe concede O seu pedido E Ana Cumpre o seu voto Vocês podem Contemplar Como isso é lindo Vocês podem Ver como é lindo Isso Ana Deus Ela foi fiel Com Ana E Ana Foi fiel Com Deus Ela não só Fez o voto E recebeu A sua bênção E esqueceu Do voto Não Ana Ela cumpriu Aquilo que ela havia Prometido Porque amados Muitos querem A bênção Mas esquece Do abençoador Fazem voto Com o senhor Ah senhor Se o senhor Me dá isso Eu vou fazer Aquilo Mas quando recebe A sua bênção Simplesmente Vira as costas Para Deus Não cumprem O que falam E Ana Ela poderia sim Ter feito Tudo ao contrário Ana Ela queria Tanto aquela bênção Ana queria Tanto aquele filho Ela poderia Ter ficado Com o filho Para ela E não ter Devolvido Para o senhor Mas Ana Era uma mulher Diferente Ana Era Temente Ao senhor E isso se chama Amados Gratidão Nós temos Que ser Diferente Nunca devemos Esquecer O que Deus Já fez Por nós O que Deus Faz por nós Todos os dias Aleluia Não devemos Esquecer De onde o senhor Nos tirou De onde o senhor Nos colocou Que nós sejamos Gratos Pelas pequenas Coisas que o senhor Faz nas nossas vidas Porque a palavra Do senhor Vai dizer Em tudo Dá graças Porque esta É a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para conosco Aleluia Glória a Deus Talvez hoje Você possa Estar passando Pelo mesmo Problema Que Ana Passou Pode não Ser um Filho Mas pode ser Aquela porta De emprego Que não se abre Mais Aquela porta Na faculdade Que há muito Tempo você Tem esperado Pode ser Aquela Enfermidade Que para os olhos Humanos Já não tem Mais jeito Já não tem Cura Talvez pode ser Aquele pecado Que você Não consegue Se livrar Que você Não consegue Se libertar Mas Deus Ele te fala Esta noite Que para ele Nada é impossível Que para ele Tudo tem solução Mesmo você Achando que é o fim Mas Deus te diz Que não Ele entra Com providência Ele muda A tua história Assim como ele Mudou a vida De Ana Assim como ele Mudou a minha vida Quando Deus Entra Nada fica Do mesmo jeito Basta você Crer Basta você Confiar no Senhor E ter fé Perseverar em oração Todos os dias Eu não sei O que você Tem pedido Mas persevera Em oração Que a tua bênção Vai chegar Fale para ele Que você É totalmente Dependente dele Nós somos Totalmente Dependente do Senhor E se não fosse O Senhor Nós não estaríamos Aqui hoje Se não for o Senhor Nós não conseguimos É Ele que tem Nos dado força Todos os dias Pode não ser fácil Mas o Senhor Nos fortalece A cada manhã Talvez você Tenha um sonho Que há muito tempo Você tem almejado Mas ainda não se Concretizou Mas eu quero te falar Não desista Continue orando Continue perseverando Talvez ainda Não é o tempo Do Senhor Entregar a tua bênção Mas não desista Coloca nas mãos Daquele que tudo pode E confia Porque o nosso Deus Ele é fiel Para cumprir O Senhor Ele tem planos O Senhor Ele tem propósito Nas nossas vidas Nós não sabemos O dia de amanhã Mas o Senhor sabe Antes mesmo De nós pensarmos De nós falarmos O Senhor Ele já sabe de tudo Aleluia Glória a Deus Descansa o teu coração Coloca nas mãos dele E confia no Senhor E amados Aqui só para nós Encerrarmos Nós sabemos Que Deus Ele fechou A Madre Diana E quando Deus Fecha algo É porque Ele quer ter algo Profundo contigo Ele quer ter algo Espiritual com você Deus fechou A Madre Diana Para que um propósito Viesse se cumprir Na vida dela E na minha vida Na sua vida Não é diferente Muitas das vezes Deus fecha Uma porta hoje Mas lá na frente Ele abre Uma bem melhor Aleluia Glória a Deus Porque os planos De Deus São sempre Melhores Do que os nossos Toda honra E toda glória Seja dada ao Senhor Deus Ele é maravilhoso Deus é lindo E Deus Ele ainda opera Maravilhas em nosso meio Glória a Deus Onde o Senhor entra O ambiente é transformado E Deus Ele quer Transformar a sua vida Deus Ele quer mudar A tua história Basta apenas você Entrar na posição Basta você abrir O teu coração Para o Senhor E recebê-lo Porque Ele quer Transformar Ele quer curar Ele quer libertar Ele quer renovar Não tem coisa melhor No mundo Do que nós servimos Esse Deus Esse Deus tão grande Esse Deus tão maravilhoso Como é gratificante Servir ao Senhor Pode não ser fácil Porque temos lutas Temos adversidades Somos perseguidos Temos Somos Sofremos tribulações Mas é gratificante E o Senhor Ele nos dá força Para lutar Contra essas coisas Todos os dias Ele nos dá força Ele nos dá ânimo Ele nos dá Nos dá uma direção Aleluia É gratificante Servi-la ao Senhor E que esta palavra Ela possa falar O seu coração Assim como ela falou Comigo Que nós podemos Pegar o exemplo De Ana O exemplo De mulher de fé E que nós Possamos Exercer A nossa fé Que nós Possamos Perseverar Perseverar Em oração Que nós Possamos Buscar mais O Senhor A cada dia Para o Senhor Nada é impossível Para o homem Até pode parecer Que não vai ter jeito O homem Até pode parecer Que é impossível Mas para Deus Não Onde Deus Entra Tudo Muda Tudo é Transformado Amém E que esta palavra Venha falar Ao profundo Do seu coração Esta noite E que Deus Venha abençoar A sua vida Abençoar A sua casa O seu ministério Que Deus Ele possa estar Presente no seu lar Todos os dias Em nome de Jesus Amém